Acusado de matar o menino Marcelinho, atropelado, é condenado a nove anos de cana. Nove anos de cana. Ontem nós ouvimos a mãe ao vivo dizendo que era um absurdo porque ele fugiu, porque ele estaria em velocidade superior à permitida, e também a questão do passado dele e o trânsito. Acompanhe. Boa noite, Paulo Gomes. E pra você que acompanha o Cidade Alerta. Paulo, Bruno Alisson Batista Ventura foi condenado a nove anos de prisão. Ele já estava preso e agora permanece. Por esse crime que aconteceu, então, em 2019, no bairro Sítio Cercado, as imagens são impressionantes, que mostram realmente o menino Marcelinho, de três anos, saindo do estabelecimento onde ele estava, acompanhado dos familiares e atravessando a rua, quando foi atingido, então, pelo carro de Bruno. Bruno foi condenado a nove anos de prisão e o que chama a atenção aí em frente à acusação foram dois bonecos levados, então, pelos advogados, dois bonecos de Marcelo, que foram exibidos aos jurados, um do Hulk e também um do Homem de Ferro. O júri aconteceu ontem no Tribunal do Júri, no Centro Cívico, e terminou por volta das sete e meia da noite. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, Bruno dirigia um veículo Gol. Ele estava embriagado, sem habilitação, além de estar com velocidade acima da permitida. E ontem, então, Paulo, a justiça foi feita nove anos de prisão para o Bruno. Volto com você, Paulo. Obrigado, Bruno. Tá aí, ó, que sirva de exemplo. Aqueles que acham que no trânsito não dá nada. Pode matar, pode fugir, pode fazer o que você quiser. Eu me lembro que ontem a mãe estava tão revoltada, revoltada, e eu me lembro quando nós noticiamos essa história, eu me lembro bem, que ela ficou tão revoltada, que quando o cara que matou, matou, e estava preocupado se o carro dele tinha ficado amassado. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? É possível um negócio desse?